Música Olá, está no ar mais um Câmara Debate e o assunto de hoje é a saúde bucal. E para falar sobre esse assunto, convidados especiais aqui ao meu lado, Ricardo Lourenço, ele que é delegado do Conselho Regional de Odontologia em Uberlândia e presidente da Uniodonto. Muito obrigada pela presença, Ricardo. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui fazendo um debate junto com uma colega tão importante da odontologia. Muito obrigada pela presença e ao lado dele está a Hebe Roseli Couto Teixeira. Ele é coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada pela presença, Hebe, aqui no programa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com todos participando, falando sobre um tema tão atual. E tão importante. E importante. Muito obrigada pela presença. E ao lado dela, Cíntia Galvão, ela que é dentista, muito obrigada pela presença também aqui no programa, Cíntia. Eu que agradeço o convite. E ao lado dela, vereadora Flávia Carvalho, também dentista, odontóloga, muito obrigada pela presença. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, ao lado de colegas tão ilustres, né, como disse o doutor Ricardo. E esperamos poder te contribuir de alguma maneira. Com certeza é bom contribuir. Vou começar então com o Ricardo, que está aqui ao meu lado. Eu queria que você falasse, comentasse como que funciona a questão da delegacia, do Conselho Regional de Odontologia. Ah, sim. O Conselho de Odontologia de Minas, hoje ele tem três delegacias. Então, as cidades maiores um pouco, como Montes Claro, Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, o Vale do Jequitinhonha, né, a gente dividiu as delegacias do conselho. E nesses conselhos a gente toma conta dos outros municípios. Por exemplo, o Uberlândia é um regional que o delegado, junto com o seu subdelegado e o Conselho de Ética, a Comissão de Ética que existe, a gente visita os colegas nesses 36 municípios, que é a abrangência, essa é a minha determinação, de ver se está tudo correto, né, se o dentista está inscrito mesmo no conselho, se a clínica dele... Fiscalização, né. Fiscalização. Se ocorrer algum tipo de denúncia, se está tendo algum auxiliar que não é auxiliar registrado no conselho, para a gente, às vezes, notificá-lo ou conversar, porque o conselho hoje ele é mais educativo, né. Olha, não pode, porque se você contratar uma pessoa que não tem a formação de um auxiliar de saúde bucal, ela pode te levar na justiça, ela pode machucar ali dentro e depois ter algum problema, porque ela não sabe das regras de proteção. Então, assim, tem muitas anuâncias aí que o conselho tem que participar. É para trazer mais qualidade também. Mais qualidade e garantir para a população uma odontologia fértil, saudável, para uma proteção mesmo da população contra o cirurgião dentista que atua de forma irregular. E falando em população, a Hebe também está no sistema público de saúde, né, trabalha na rede municipal. Como que funciona essa questão, a rede municipal, né, esse apoio à população? É, nós desenvolvemos, né, todas as atividades e ações baseadas nas diretrizes, né, do Ministério da Saúde, né, com as políticas públicas, e o nosso compromisso é implantar esses serviços nas unidades de saúde para um melhor atendimento da população. E são vários serviços oferecidos, né? São vários, né, desde a atenção, começamos na atenção primária até a atenção especializada, né, e aí com várias parcerias também. E quais são os trabalhos que vocês oferecem? É, nós, é, é um atendimento, né, nas nossas unidades, que é quando o paciente chega na nossa unidade, ele é avaliado e aí nós damos o atendimento odontológico primário, que a gente chama primário, que são as restaurações, extrações quando necessário. E quando precisa da atenção especializada, ele é encaminhado para a especializada, onde nós temos hoje dois centros odontológicos, né, e nesses centros a gente tem algumas especialidades que não é possível fazer na atenção básica, certo? E aí vem depois a atenção terciária, que aí é mais uma parceria entre a prefeitura com a universidade, né, através do hospital odontológico, então a gente tem o serviço terciário lá, que é o tratamento odontológico de paciente especial, sob sedação, né, tem a questão de cirurgia ortognática, que nós estamos hoje fazendo uma parceria e desenvolvendo um fluxo, né, para implantação desse serviço, porque tinha o serviço, mas ele estava com algumas dificuldades e agora nós estamos organizando o serviço para a ortognática, que é um serviço que ainda é muito precário no município, assim, e eu acho que até nível nacional, né. Você faz uma orientação também, um encaminhamento, né, da população para essas áreas. É, a gente faz, né, que todos os pacientes da atenção primária, eles são encaminhados, tem uma referência e contra-referência, né, e isso é desenvolvido normalmente, né, para melhorar, né, para melhorar, né, a qualidade do atendimento para a população. Você queria falar alguma coisa, Mariana? Sim, eu acho que vale muita gente lembrar que são vários os postos de saúde, né, que podem contar com consultórios odontológicos e são consultórios, inclusive, bem equipados nas unidades de atendimento integrado também, que são as UAS, também tem dentistas da prefeitura. Então, são serviços que vão ficando mais acessíveis à população e que têm feito muita diferença na vida da população de baixa renda, porque essa população dificilmente ela chega até um consultório, mas ela, quando inscrita e ela se mantém ali, assídua ao programa, ela tem a limpeza a cada seis meses, as restaurações, até o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal que eles conseguem fazer, né. Mas, então, assim, hoje a rede municipal, ela, assim, conseguiu melhorar muito o atendimento da saúde bucal à população. Ainda existem muitas filas, ainda existem a espera, mas isso já tem sido melhorado, já melhorou muito. É uma parte cada vez, né. Na verdade, todo mundo confunde e acha que a nossa resolutividade tem que ser igual a do médico e é diferente, porque pra gente dar um tratamento odontológico, a gente não consegue terminar numa sessão ou numa sessão de uma hora, ou numa sessão, então o paciente tem que voltar mais vezes, diferentemente, às vezes, de quando você procura, faz uma consulta médica e que o médico te avalia e já dá um encaminhamento ali, seja ele um exame pra você fazer, seja uma receita, né, então é diferente. Então, às vezes, o nosso, ele é um trabalho, ele é um trabalho mais demorado. E isso, às vezes, interfere um pouco, né, nessa fila, na agilidade dessa fila. Né, mas hoje a gente tá com quase, nós temos hoje em torno de 98 consultórios, né, espalhado em todas as unidades, são mais de 50 pontos de atenção, nós temos hoje 31 equipes de PSF, algumas estão em fase de implantação e temos o atendimento nas UBS, né, e nas UAS, né, dentro das UAS a gente tem pronto atendimento também, que trabalha também, né, junto com a universidade, porque ela tem o pronto atendimento dela, mas as nossas unidades também realizam o pronto atendimento, que de uma maneira ou de outra não sobrecarrega tanto o hospital, né. A pergunta, mas você tava comentando alguma coisa sobre a educação continuada? É, porque a odontologia, agora a Hebe tá citando, a gente faz o tratamento odontológico e parece que acabou, mas se o paciente não escovar, as doenças, os problemas bucais retornam novamente, então, a vida inteira a pessoa tem que cuidar dos dentes, então, achar que eu fui no dentista agora e ele já resolveu e eu não vou aparecer mais, né, não existe isso, então, é toda hora o dentista orientando, ele continua essa saúde do paciente o tempo todo, agora, se ele não fazer a prevenção, a gente seguir a risca aqui que o dentista orienta, ele vai ter problema bucal eterno, até quando a gente vê. Na verdade, a gente hoje prioriza muita questão de ensinar, de ensinar a mãe, né, quando ela ainda é gestante, como que ela cuida da saúde bucal dela e como ela vai cuidar do filho, porque, assim, na verdade, uma das metas do município também é CARI zero aos 5 anos, então, pra gente pensar em CARI zero, a gente tem que trabalhar a gestante, a família dela, pra gente ter, chegar nesse, nesse, nessa meta que nós... É, e aí a gente, hoje a gente trabalha muito dentro dos EMEs, né, nas escolas, né, de ensino infantil, com atividade preventiva, né, e a gente orienta as educadoras, né, porque elas são o nosso apoio, porque nós não estamos ali todos os dias, então, elas dão um apoio, elas fazem a escovação, né, diária dessas crianças também, juntamente com as outras atividades, que é o banho, né, a alimentação, então, a escovação também entra ali... Em cuidado básico. Como cuidado básico, pra gente ter uma melhoria, né, na realidade, a melhoria de saúde bucal, né. A gente falando de prevenção, agora eu vou falar como, já as doenças já estabelecidas, que a doutora Cíntia tem um programa, né, tem uma especialidade voltada pra doenças degenerativas, comenta pra gente como que funciona. Então, como foi muito bem falado aqui, né, eu acho que hoje a saúde bucal, do ponto de vista infeccioso, ela já vem sendo muito bem cuidada. A gente pode dizer que na nossa cidade, né, as escolas tem todo um atendimento, um acompanhamento, e tanto na rede pública quanto particular, a doença cárie e a doença, a gente vai, de origem infecciosa, elas já estão controladas. Como muito bem o Ricardo falou, não existe alta na odontologia. Odontologia, se você descuidar, meus queridos, vai voltar o problema, entendeu? Então, não existe alta eterna, esse tratamento acabou. A parte curativa, sim, mas você tem que fazer manutenções preventivas. O grande problema é que ninguém imaginava, é que se os dentes ficassem na boca, eles também passariam pelo processo de envelhecimento. O que que são esse envelhecimento dental, pessoal? É o que eu chamo das doenças degenerativas. Além das doenças infecciosas, que é a cárie, a gente divide as doenças na gengiva, nós temos a erosão ácida, que é uma dissolução química do dente, também conhecida por biocorrosão. Nós temos os desgastes físicos, que é muito conhecido pelo bruxismo, né, e nós temos as retrações gengivais. Então, hoje, nós já temos três doenças gravíssimas, que estão levando a altos índices de perda dental. É muito comum no meu consultório eu pegar um paciente cárie zero, que tem mais de 50% dos dentes comprometidos por doenças degenerativas. Os pacientes estão perdendo altura de dente, consequentemente, altera a face, consequentemente, altera a posição da TM, que leva a outras complicações. E quais são os principais sintomas dessas doenças que eu quero compartilhar com as pessoas que estão, né, nos acompanhando? Sensibilidade nos dentes, sensação que os dentes estão ficando escurecidos, sensação que os dentes estão ficando cada vez menores, dores de cabeça, dores nas articulações temporomandibulares. Essas são algumas dos sintomas mais comuns. Então, gente, muito antes de ficar se auto-prescrevendo com o creme dental, procure um acompanhamento odontológico, tá? E nós temos um programa na clínica onde eu criei um laudo, é o primeiro laudo, onde a gente consegue mapear essas doenças e dar um retorno para o paciente. Por exemplo, de 28 dentes que você tem na cavidade bucal, nós já temos 20 comprometidos por doenças degenerativas, então, o que é uma casuística extremamente alta, né, Flávia? Uma prevalência muito alta. São doenças que estão vindo silenciosas, passando, ó, se você é carizero e está de alta, pode ir para casa. Não, você tem doença degenerativa, precisa de acompanhamento. E quais as possibilidades de acompanhamento? Nas fases iniciais, uma educação, entender a causa, por exemplo. Então, qual que é a causa, Cíntia? Porque açúcar provoca cari, o que causa uma doença degenerativa? Normalmente, ela é multifatorial. Por exemplo, as mais comuns, a gente divide intrínseca, extrínseca. O que é intrínseca? Um paciente que tem refluxo, um paciente que tem bulimia, a boca fica extremamente ácida e aí os dentes tendem a dissolver. Com pH abaixo de 6, a dentina exposta já dissolve. pH abaixo de 5, o esmalte vai dissolver. Até o respirador bucal. O paciente que tem respirador bucal, um parêntese, enquanto um paciente que tá com refluxo, ele pode ter, sei lá, 10 episódios de acidez, um paciente com respiração bucal, ele tem uma alteração do tampão bucal, porque a boca fica seca, sem saliva, e aí ele fica 24 horas com pH ácido na boca. Essas doenças se manifestam em pH baixo. Nas extrínsecas, muito comum alimentação, né? Pacientes que praticam alguns esportes, por exemplo, quem nada com piscina com muito cloro, o pH cai também. Ok? Novamente, eu repito, a alimentação hoje tá sendo extremamente condenada. É sim, a gente precisa equacionar, por exemplo, se eu vou comer uma laranja, é que ela não seja o último da refeição, e sim o primeiro alimento. Por quê? Eu pego um alimento ácido primeiro, na sequência eu entro com o alimento básico e eu faço um tampão, né, na minha cavidade bucal. Agora, suponhamos que eu faça três alimentos, ingestão de alimentos ácidos ao longo do dia. O pH ficou baixo em três momentos. Voltando ao respirador bucal, ele ficou 24 horas com a boca ácida. Então, a gente falou dos extrínsecas e o intrínsecas. São vários fatores, né? São vários fatores, não dá pra gente ficar, não tem ainda um protocolo. O estresse também, né? A gente tá estudando o estresse também, porque o estresse cai, né? E a gente fala no estresse leva a um apertamento, o apertamento potencializa o desgaste físico. E, além disso, as possibilidades de tratamento inicial. Orientação. Tentar entender de onde tá vindo, orientar o paciente, prescrever um creme dental adequado pra esse paciente, prescrever a norma de alimentação e etc. Mas, em casos avançados, eu não posso deixar esses dentes gastos. A gente precisa reabilitar esse paciente. Então, hoje, a grande maioria das reabilitações, elas não são por perda por cárie. Elas são por perda por doenças degenerativas. Isso é uma rotina que eu faço acompanhamento já há mais de 20 anos. E agora isso explodiu, né? Já é um assunto unânime. Na Inglaterra, tem várias pesquisas feitas também há mais de 10 anos nesse assunto. Onde se observa, inclusive, pesquisas do Barclay e outros colaboradores, que crianças de 14 anos já estão com 50% dos dentes comprometidos por erosão ácida. Então, a cárie não é mais o vilão. E isso já vai chegar na rede pública também. Então, é isso. Primeira orientação, depois entender estilo de vida e, se necessário, uma intervenção, sim. Então, essa é a minha missão hoje na odontologia preventiva, que é orientar a comunidade em relação às doenças degenerativas. Então, tudo que foi falado é muito importante, mas as pessoas acham que ter o hábito de ir no dentismo só quando dói. Isso é preocupante. Porque são tantos fatores que tem. A gente ainda nem citou o câncer bucal, a autoavariação, o autoexame, para ver alguma coisa diferente. A gente conhece a nossa boca. Todo dia você olha no espelho. Quando você vê uma mancha, um caroce, alguma coisa, a pessoa vai deixar, porque às vezes ele é indolor. Então, não deixar procurar o dentismo só quando dói o dente. A gente, sim, ao tanto de doenças e coisas que podem ser prevenidas, né, evitando outras coisas piores, né. A gente citou aqui a parte de cárie, que é o dente. A gente tem a cavidade bucal inteira, né. Interfere toda a sua ação. E o quanto isso interfere na saúde como um todo. Entre as doenças, nós temos aí várias doenças do coração relacionadas às doenças bucais. Então, nossa vida inteira falamos, ah, a saúde começa pela boca. As pessoas, ah, o dentista está sempre puxando para o lado deles. E hoje é comprovado, cientificamente, que a ausência dos dentes leva a um infarte, que a inflamação gengival leva a uma endocardite bacteriana. Então, assim, e assim por diante. Então, parto prematuro. Parto prematuro. Então, são muitas as doenças associadas à boca. O próprio câncer de boca, muita gente ainda para... É um mito, um tabu falar sobre isso. Mas é uma realidade, o Brasil... A estatística do Brasil, ela é altíssima, né, no câncer bucal. Se não me engano, é a quarta ou a quinta do mundo. Então, assim, é muito alta. E, então, nós precisamos chamar a atenção da população para... Ei, os dentes fazem parte do seu conjunto. Faz parte da sua saúde, né. E, sim, a saúde começa pela boca. Sempre foi. É aquilo que a gente come. É como a gente se alimenta. Até o fator do estresse, o nosso fator emocional, é uma descarga muito grande em cima dos nossos dentes. Grande parte dos desgastes, das abrasões, pode ser por trauma de oclusão, pode ser pelo próprio bruxismo ou apertamento. Então, são uma sequência. Quando o Ricardo fala... Nós temos que falar para a população o seguinte. Não existe alta, como a doutora Cíntia falou. A Maia falou. E dentista, gente, é de seis em seis meses mesmo. É uma visita periódica. E que bom. E que bom que se você chegar lá e só tiver uma limpeza para fazer, que isso aconteça muitas vezes. Mas mantenha uma fidelidade. Eu penso que é muito bacana a fidelidade, porque você primeiro encontra uma pessoa em quem você confia. Depois você vai manter uma fidelidade com relação a isso para você ter um acompanhamento. E hoje os profissionais da odontologia estão buscando, sim, cada vez mais a qualificação. E aqueles que não fazem isso não estão sobrevivendo ao mercado. Então, o próprio paciente vai descobrindo. Ele começa a falar com o paciente, com o dentista dele, e fala assim, doutor, eu queria saber como é que é esse negócio de laminado. Todo mundo colocando lente de contato. A pessoa, ah, não. Então, assim, o dentista tem que se aprimorar. Se ele não souber conversar com o paciente também sobre as coisas que estão acontecendo no momento, ele também vai cair no descrédito. Eu penso que é uma corrente. O paciente bem informado, o dentista qualificado, todo mundo sai ganhando com isso. A odontologia hoje tem muitas lutas, né? E uma das grandes lutas é a odontologia hospitalar. Você imagina um paciente internado um mês, dois meses, sem ter acesso à higienização bucal. O que é que vira aquilo ali? Quem vai comprometer o resto da saúde. Às vezes ele vai a óbito achando que é por causa de algum tipo de doença. E às vezes é a boca que estava mal cuidada. Então, a luta política que a gente faz no Conselho Federal para tentar inserir o dentista, pelo menos no acamado, não é o home care às vezes, mas é aquela tensão que ele tem que ter de higienização. Às vezes ele usa prótese ou tira, ou o dente começa a dar uma periodontite. Isso aí agrava o Estado e salva a gente. Então, politicamente, a gente está tentando introduzir isso no governo federal para que seja lei. E sim, com o Ricardo. E no municipal também, né? Não, é. Lembrando que no município a gente já está implantando isso dentro do hospital municipal, já com cirurgião dentista, para visitar a questão da UTI. E nós temos também agora o programa Melhor em Casa e temos profissionais da saúde bucal que acompanham toda a equipe médica de enfermagem para dar as orientações e fazer o que é possível. Porque muitos desses pacientes, eles não acessam a rede até por falta de como ir. Não, e de como ir, né? Que a gente... São acamados. Hoje, a questão de acidentes, né? Principalmente moto, essas coisas, que estão deixando as pessoas acamadas mesmo. E eles não podem sair. Então, o Melhor em Casa tem feito esse... O médico vai na casa mesmo. Vai e o dentista acompanha. E o dentista acompanha. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que a Flávia começou a levantar e o Ricardo deu sequência, que é isso. Nós, como dentistas, né? A gente está aqui, primeiro, para os cuidados com a saúde bucal. Mas entendendo que, se nós não temos um bom acompanhamento e uma boa saúde bucal, isso vai ter reflexo no nosso corpo. Como já foi falado, o risco de parto prematuro, a endocardite bacteriana e outras alterações e outros problemas relacionados à mastigação unilateral e o respirador bucal. Porque quando eu pego um paciente com apneia, ele é um paciente que foi anos respirador bucal e toda a musculatura ficou flácida. E a parte, muito além de que só aumento de peso é que leva ao ronco, ao apneia, o respirador leva, independente do peso, a um alto risco de apneia e ronco. O que isso significa? Baixa oxigenação cerebral, baixa atividade pulmonar, índice maior de refluxo, problemas respiratórios maiores, perda de memória associada, porque todo cérebro que tem uma baixa oxigenação, risco de morte súbita na madrugada por problemas cardiovasculares relacionados ao ronco e apneia. Então, gente, o nosso papel como dentista é falar, como a Flávia falou assim, a saúde começa pela boca. Vocês acreditam ou não? Esse ditado popular, com muita sabedoria, ele está relacionado a isso. Eu não posso olhar um dente isolado, eu não posso olhar uma gengiva isolada, eu tenho que entender que um problema ali, ele vai, por mais que não tenha feito nenhuma associação, porque ainda está muito dividida a medicina da odontologia, e nós não estamos um contra o outro, nós estamos juntos pelos nossos pacientes. E isso é importante, essa é a conversa interdisciplinar, para que os nossos pacientes ganhem mais com o resultado deles. E não gastos desnecessários, com muitos exames isolados, que não chegam ao denominador comum, porque não chegou num planejamento integrado. Então, é isso que a gente defende. Realmente, o Flávia, a saúde começa pela boca, e nesse mês de outubro, tem um dia especial, comemorado aos dentistas, e também aos cirurgiões dentistas. Sim. Por isso esse tema tão importante que a gente trouxe aqui no programa. Eu queria que você falasse também das políticas públicas relacionadas à saúde como um todo, e à saúde bucal também. Sim. É um mês muito importante para nós, cirurgiões dentistas, porque o reconhecimento do nosso trabalho, o reconhecimento da valorização da classe, isso tudo é muito legal, porque isso faz com que a população nos veja de uma maneira também mais humana. E quando a gente fala em políticas públicas, na odontologia, nós já falamos um pouco sobre o que a rede oferece. Nós devemos lembrar também que hoje, a saúde bucal da população de Berlândia, ela já ganhou muito com a floretação da água, que nós temos muitos trabalhos relacionados a isso. Quando eu assumi o cargo de vereadora, sendo uma cirurgiã dentista, eu sempre tive muita preocupação de como levar a saúde bucal para aqueles que não tinham muita condição. E nós temos um projeto, que acho que foi o meu primeiro projeto, que eu sou muito orgulhosa dele, que foi, nós conseguimos inserir na cesta básica do Propão um kit de higiene bucal. Então, se a pessoa tinha dificuldade, tem dificuldade para comprar o arroz, o feijão, vai sobrar para comprar a escova de dente? Para trocar a pasta de dente? Para comprar o fio dental para a família? Não. Então, mensalmente, na cesta do Propão, e sem custo, sem aumento na cesta, ele recebe duas escovas de dente, um creme dental e um fio dental. Então, uma família com seis pessoas, a cada três meses, duas vão trocar a escova. Mas antes, eles compartilhavam, se compartilhavam, a mesma escova. Esse projeto é muito importante mesmo, porque quando eu também fui candidato, uns anos atrás, a viradoura, eu comecei a andar nas populações da cidade, e eu fui numa casa que a pessoa falou, aqui a nossa escova é para sete pessoas. Você entendeu? Isso é muito comum. Eu já participei de ação no nosso Natal lá, no Natal Solidário, onde a criança pedia escova de dente para o Papai Noel. Então, porque às vezes via o colega, porque não queria aquilo para ele, né? Então, a avó, a mãe, o pai, os meninos, todo mundo usava a mesma escova. Então, isso é uma coisa muito legal. Quando o Ricardo falou, estamos lutando aí nacionalmente para que seja obrigatória a presença de um cirurgião dentista no centro de terapia intensiva, pelo menos nas UTIs, porque eu penso que são os casos mais graves, Ricardo. O Berlândia, hoje nós temos hospitais municipais, dentro do próprio hospital municipal, nas unidades de saúde, tem, eu não sei se em todos, mas em alguns eu sei que tem, dentro de alguns hospitais particulares também. E tem uma lei nossa que está tramitando lá na Câmara que torna obrigatória a presença de um cirurgião dentista na UTI, né? Em qualquer hospital, seja em particular, rede pública, estadual. É difícil passar um projeto desse municipal, sim, mas nós podemos nos calar e fazer de conta que, não, ah, se eu não tenho poder para mudar isso, então eu vou ficar quieta no meu canto. Não, acho que nós temos que levantar essa questão. Quase tivemos esse projeto aprovado, né, pela Assembleia, pelo Congresso, porém começaram a abrir tanto, foram tantas as emendas, ah, então põe o home care, ah, então põe também a saúde da família. Foi abrindo tanto que ficou inviável no momento errado. O Brasil não está nesse momento. É, mas se tivesse, eu acredito, Ricardo, que se tivesse mantido o foco de que fosse nas UTIs ou se a antiterapia intensiva, e o momento certo também. Sim, devido a importância desse profissional lá dentro. Sim, vários pacientes vão a óbito por pneumonia, como se pegou essa pneumonia dentro da UTI? Muitas vezes é pela falta da higiene bucal ou por algum dente que estava ali infeccionado. Então, assim, é muito importante. Isso remete a redução a redução de custo médico. Redução de custo. Se você cuida e não deixa agravar uma doença, é igual a prevenção. Eu prefiro o quê? Só escovar o dente do que fazer um canal, um bloco, uma peça. Muito mais barato. Então, se eu tenho a prevenção, eu não vou ter custo médico. Então, o entendimento é que vai ficar mais barato. Claro. É isso. Mas, Ricardo, fica mais alto para o país, né? Saúde começa pela boca. O custo de um paciente é altíssimo em uma UTI. E se ele tem complicação, mais alto ainda. Mais alto. E normalmente as complicações são associadas à infecção pulmonar. Então, na verdade, o paciente que está com uma imunidade baixa, a boca tem que estar limpíssima. É o custo mais barato do processo. Foi barato. Olha que a população tem que bater e apoiar essas ações que a Flávia está falando. Por quê? Porque um paciente vai a óbito, o paciente tem infecção pulmonar e a boca está suja. E por quê? Porque qualquer pessoa que ficar 3, 4 dias sem fazer uma boa higiene bucal, a gente vai acumular muita sujeira. Agora, imagine um acamado que já não tem uma alimentação dura e aí sim forma muito mais placa bacteriana e com a imunidade baixa, sem conversar. Ou seja, todo o processo que piora a sujeira da boca, né? Então, eu acho que a gente tem que apoiar esse tipo de causa, sim. Sim, nós temos que lutar muito por isso ainda. Eu acredito que a emenda foi feita num momento errado porque você vê, todos os estados praticamente estão devendo. Não conseguem pagar as contas básicas. Como que você quer que chegar para o governo e apresentar? Ó, tem mais uma conta para você. Então, acho que o momento que colocou isso foi um momento afoito, vou dizer aqui. Talvez não foi bem justificado, porque se explicar que essa conta vai reduzir um custo, ela não é um momento a mais, ela vai reduzir um custo. Foi mal colocado. Mas, assim, nós esperamos que eles voltem com isso. Esse é um tema muito importante. E aqui, esse projeto de Uberlândia, esse projeto de autoria nossa, foi construído em parceria com o professor Jean Carlos da UFA. Ele trabalha diretamente com a odontologia hospitalar. Então, assim, quem conhece os índices, quem conhece e entende do que nós estamos falando, entende que é uma economia para o país. Mais do que isso, nós estamos primando pelo bem mais precioso. As vidas. Então, de repente, uma pessoa entra, ela vai para uma UTI por algum outro motivo e ela vem a falecer por pneumonia, por alguma intercorrência. A porta de entrada, geralmente. É, porque ali, muitas vezes, ele está entubado, a respiração bucal e vai um monte de coisa. Mas nós temos muito para fazer. Nós temos que continuar fazendo. Penso que a odontologia não pode abrir mão de ter representantes em todas as esferas. A gente fala isso muito, né, Ricardo? E as pessoas precisam se preparar para cada um dar a sua contribuição. Isso tem que ser renovado. Mas cada um precisa dar a sua contribuição. Mas a odontologia, ela vai ganhar muito se as pessoas, assim, assumirem esse papel de fazer uma política que faça valer a pena, né, essa representatividade. Acredito que nós temos muito a ganhar. Doutora Cíntia comentou também sobre o choque de algumas áreas médicas e odontológicas. Realmente, a gente tem que andar lado a lado. É claro que em toda saúde, você vai ter áreas que chocam. Sim. Agora, vamos falar da capacidade do dentista. O dentista é que consegue reconstruir uma face de um acidente automobilístico, reconstruir o osso, fazer cirurgias ortognásticas que são muito grandes e invasivas a nível hospitalar. é quando precisa arrumar uma correçãozinha. Não, não pode. Isso é externo. Então, assim, a gente tem realmente maior capacidade, boa capacidade. Não quer dizer que a gente tem que ficar de fora. Você pensa o otorrino, quando brigava, o dentista não pode fazer alguma coisa no nariz. Como que não pode? Ele é especialista em cabeça e pescoço. Ele é especialista em cabeça e pescoço. Então, a gente tem que parar com isso. Agora, claro que pode ter choque, interesses, mas o que a gente prima, que o Flávia falou, é a saúde do cliente. O que ele precisa e se a gente consegue consertar o mais rápido possível. De uma forma ética, que a gente sempre fala da ética, não sendo antiético, igual a maioria quer atacar um ou outro. Não tem isso. Eu acho que a gente tem que andar lado a lado. Sim. E como que funciona a questão da conscientização da população? Flávia, você que também agora está nas ruas, como vereadora, essa conscientização em relação à saúde bucal. Bom, eu penso que trabalhar a conscientização, os programas de prevenção, as palestras, e a gente vê isso de uma maneira muito gostosa acontecendo também dentro das escolas, não apenas as escolas públicas, mas as escolas particulares também. Quando a gente chama a população, por exemplo, nós fizemos lá a lei que cria a semana da saúde bucal, que cria uma semana para falar sobre o câncer bucal. Toda vez que você começa a falar sobre um assunto, você desperta no outro o interesse sobre aquele aprendizado. Muitas vezes ele não passa com ele, mas a mãe, o pai, alguém da família ou alguém muito próximo. E aí ele sente um mau hálito, ele já começa a pensar, olha, isso daí é porque não passou o fio dental? Então, nós temos que falar mais amplamente. Eu penso que nós precisamos ter mais programas de divulgação ainda, precisamos falar isso mais com os nossos alunos, nós precisamos trabalhar isso muito. Porque, na verdade, se nós trabalharmos na educação básica, desde as crianças, com certeza teremos adultos muito mais bem formados, com os dentes envelhecendo, mas carizero, mas por um processo natural. Enquanto que hoje nós ainda, ainda chega no consultório crianças de dois anos para fazer um canalzinho de dente. Então, isso é a realidade de consultório particular, imagina aí de público. Então, tem todo esse contexto. contexto, né, porque assim, eu atuo também já há 24 anos e você chora junto com alguns casos, né, que chegam. Às vezes, os pais, às vezes, não têm nem condição, achavam que não precisavam escovar. Então, é isso que tem que mudar. Nós precisamos falar, programas como esse que você trouxe para a televisão, esse tipo de informação, penso que a imprensa tem um papel muito importante nisso, né. Essas ações de conscientização precisam avançar, Larissa. Então, a gente faz, cada um faz a sua parte, unidos nós podemos fazer muito mais coisas, podemos fazer com que essa informação chegue a uma abrangência muito maior da nossa população. E esse tem que ser o grande objetivo, né. fazer com que as pessoas saibam que elas tenham consciência sobre isso, que a criança aprenda desde pequenininha que escovar os dentes, o tipo de alimentação que ela, né. E, ah, ela não pode fazer escovação sozinha? Não, até os oito anos não tem coordenação motora para isso. Mas ela tem que começar a brincar. Ela tem que saber que ela tem responsabilidade de escovar a hora que acorda, de escovar depois do almoço, por mais que a mamãe e o papai vai fazer, ela tem que ir se acostumando com os hábitos. Os hábitos vão formar essas pessoas, né. E o exemplo do pai e da mãe também, que tem que formar o dente direitinho. Arrasta, pega a escova, dá a escova para o menininho e é assim. Eu penso que o aprendizado, ele tem que ser também, inclusive, muito gostoso. Não é se você não escovar os dentes, pode levar para tomar uma injeção no dentista, né. Porque todo mundo já ouviu esse negócio falando. É, vai passando medo para as crianças desde pequeno. Não pode. Tem que se fazer com que seja uma coisa muito gostosa. E hoje nós temos aí tantos fast foods que estão acabando também com os dentes os nossos adolescentes. Eles querem usar aparelho. Refrigerantes também. Eles querem usar aparelho, mas não querem escovar. Comem um monte de coisa fora de casa, né. Um monte de fast food, essas alimentações que já não são tão naturais, os refrigerantes. Então, vai, a gente tem que ir trabalhando isso aí de uma maneira... Olha, eles falavam que não tem um ditado, eu não sei se tem direito de falar assim, ah, para educar você tem que falar 70 mil vezes 7. Então, na saúde bucal também não é diferente. A gente tem que falar todos de escovar os dentes, meninos, né. É, mas a gente, você falou também importante porque o hábito, a gente tem que pensar, eu estou terminando a pós-graduação em gestão de cooperativa e lá tem uma parte que fala das gerações, né. Então, a gente tem cinco, seis gerações, né. E essa geração do fast food aí, os milenares ou a geração alfa depois de 2010, vai ter esse hábito. Então, a gente tem que saber como chegar neles, orientar de uma forma diferente porque são outro público. A nossa geração sabe, tem uma consciência, tenta passar isso. mas vem um público novo formado nessa atualidade que está, com esses estresses que tem, que a gente tem que entender também como chegar a eles para ele entender realmente a eficiência de poder escovar um dente e ter uma dentição saudável. É, a questão que a EPE também comentou nas escolas, né. É, nas escolas, sim. Dentro da própria unidade, né. A gente tem os grupos, né. E cada semana trabalha um tema. E o tema da saúde bucal sempre está... É, sempre está sendo realizado em pauta. É, porque tem... A gente tem que trabalhar dentro dos grupos, seja ele nos grupos diabéticos, de hipertensos, né. E levar, né, o conhecimento, né, do que que acontece com a boca dele, com a condição de... de saúde que ele tem, né, com a condição crônica que ele tem e a melhor forma dele melhorar a questão da saúde bucal ali. Então, a gente faz a prevenção em todas as unidades, né, e a gente prioriza aí essa educação para eles terem conhecimentos. Porque, na verdade, se você for analisar, muitos, às vezes, não fazem é por falta de conhecimento, né. Mas eu não sabia que era assim. Então, a gente... A gente não peca por falar muito e por levar a informação, né. A gente tem que levar sempre essa informação. Sim. Você queria falar, Sinti? Queria, sim. É tão ampla a ação da odontologia, né, a gente podia passar aqui o dia todo conversando. Mas foi citada a questão do pré-natal odontológico, que é uma bandeira que a gente carrega também no consultório. E, além da questão da infecção, né, da saúde bucal, mas também entender que, através da amamentação, nós sabemos que, que, através da amamentação, a mãe tem um ato de carinho com o filho, através da alimentação vem um alimento altamente nutritivo, aumenta o processo de imunidade, mas também, é na amamentação que eu digo que a mãe é a primeira fisioterapeuta ou fonoaudióloga do seu filho. Porque, quando o bebê está amamentando, ele está treinando respirar nasal, a criança que não amamenta, muitas vezes, é porque o narizinho está congestionado e a mãe acha que é porque ele não pegou o peito. Muitas vezes, ele não pegou o peito porque ele machucou no parto o nariz e a criança, na hora que ela vai mamar, falta ar, ela não sabe explicar, ela para de mamar. Mas, então, entender que, através da amamentação, a mãe vai estar estimulando todo o desenvolvimento da face do bebê. Então, muitos problemas faciais que um dia serão tratados por uma cirurgia ortognática poderiam ser prevenidos por uma amamentação correta, a introdução do alimento na hora certa. A gente está falando de prevenção, que a Flávia colocou muito bem. A gente quer tratar com intervenção quando necessário, mas, através do nosso conhecimento, a gente quer orientar a comunidade a prevenir que o problema se instale. Então, se eu entendo que amamentar é fundamental para o desenvolvimento da face, para a posição dos dentes corretamente, parar a língua na posição correta, para o bom desenvolvimento da mandíbula, para uma boa respiração, é fundamental que nós carregamos essa bandeira e levamos aos nossos pacientes e formamos campanhas cada vez mais que cheguem na comunidade. Sim, a mãe tem que ter um tempo maior para ficar com o bebê no primeiro ano, porque a amamentação é vida. Sim. E a questão também dos profissionais orientarem os próximos pacientes, né? Sim. Flávia, como que você vê a questão dos profissionais que estão entrando agora no mercado, os dentistas? Ih, agora, hein? Bom, você sabe que eu sou até um pouco crítica, né, com relação a isso, porque eu penso que nós abrimos muitas universidades, nós abrimos muito o leque da odontologia. Isso, por um lado, é bom, porque nós fazemos, nós colocamos mais profissionais no mercado para que mais pessoas tenham acesso. Por outro lado, qual é o nível desses profissionais que nós estamos colocando no mercado? Então, assim, esse é um aspecto, assim, bem complicado, polêmico, e quando até o Ricardo falou sobre a importância do CRO, eu queria ter falado naquele momento, eu vou falar agora, vejo que nesse momento é muito importante, nós temos um conselho regional de odontologia, com conselho de ética, porque o paciente hoje, os pacientes, eles não são mais leigos, eles não aceitam mais qualquer coisa, né, então, é importante, eu penso que isso é muito importante, já fui perita de alguns casos do CRO, onde o profissional estava extremamente correto, amparado legalmente, você via que aquela pessoa fez tudo o que ela pôde, e que o paciente não teve o entendimento, não era o que ele queria, mas por outro lado, se o profissional não estiver preparado, se ele não estiver bem formado, se ele não estiver capacitado para o mercado, e fizer uma coisa errada, a população tem uma garantia, ela está resguardada, eu acho isso muito importante. Mas a conversa, eu acredito que o dentista hoje ele perde muito, porque ele não esclarece para o paciente, o paciente ele é muito informado, então, se ele vai fazer um tratamento, se a gente tem um termo de consentimento, aquele que a gente tem que fazer com o paciente, oferecem quais são as opções de tratamento, quanto que custa, seu tratamento é esse, agora, quando o profissional não consegue passar aquilo, ele vai procurar outro, quando você não satisfaz aquilo que ele entende, porque ele tem um certo conhecimento de ler as coisas, e ele vai chegando a gente já questionando isso e aquilo, e se você não está preparado, ele vai procurar outras opiniões, agora, se a sua opinião realmente o convencê-lo, para que ele vai procurar outro? Exatamente. Se você faz um plano de tratamento, para que ele vai brigar com você que você não explicou, você não combinou? então, tudo é conversado antes. E aí, vem até, inclusive, Ricardo, a questão, nós temos que pensar muito a questão do conselho, quando a gente fala na questão dos profissionais, ao que os novos profissionais estão se sujeitando? Nós temos muitos colegas de cirurgiões dentistas saindo para o mercado de trabalho, se sujeitando a trabalhar com comissões muito inferiores para pessoas que não são da nossa área, que não são da área, porque a odontologia também, e infelizmente, ela virou um comércio. Um grande comércio. E essas pessoas, se elas não são da nossa área, elas contratam pessoas recém-formadas, essas pessoas estão se sujeitando a ganhar muito pouco, qual é o comprometimento desse profissional com aquele paciente, como um todo, porque o paciente não é dente. É, mas uma dúvida que todo mundo tem, que eu sempre tento esclarecer, é que o conselho, ele é um conselho, ele não é um órgão de poder, de lei, punitivo, ele é uma autarquia federal. Sim. Só que, como você vai exigir do paciente, assim, a gente pode informar, olha, aquele concurso público que está acontecendo lá no Lambari, a cidade lá no sul de Minas, está pagando R$ 1.020, 20 horas de dentista. Então, a gente vai lá e tenta denunciar no Ministério Público, tenta fazer alguns papéis mas a gente não tem aquele poder. Ah, por que o CREO não fez isso? Porque o limite de poder dele é, o que o CREO faz? Fiscaliza a atividade profissional. Então, politicamente, a gente tenta ter uma influência política no Conselho Federal, tenta montar uma comissão parlamentar de apoio à odontologia. Então, a gente é um órgão infra. Pensa assim, a gente luta. Então, às vezes, algumas cobranças eu acho injustas porque só a gente que está ali vivendo, a vontade é muito grande de fazer isso. Ah, vamos brigar com convênio. Vem cá, o convênio, igual a Flávia falou mesmo na nossa moção, tem a parte social, o dentista só quer ganhar e não vai fazer nada para a população. O convênio é uma porta que abriu onde as pessoas conseguem ter um acesso à odontologia que antes não teria. E não teriam, se não fosse pelo convênio. E a gente, então, algumas coisas tem que, a população e o próprio colega tem que entender que o CREO tem seus limites políticos, estatutários, de ação. Então, ele não pode chegar já, vamos fazer isso. Não, é um poder muito educativo, de conscientização e aí, quando, se eu falar da quantidade de novos profissionais para o mercado, é isso que vai nos preocupando, porque é muito complicado, não é, da Universidade Federal, o instrumental, o equipamento, é um custo que não é para qualquer um, os pais vão para o sacrifício. E aí, a hora que vai para o mercado de trabalho, estão se sujeitando, né, ao que o mercado está oferecendo e o que eles estão oferecendo. Geralmente, nem são cirurgiões dentistas, é por um, por um comércio. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar também que os bons e dedicados e aqueles que gostam. Eu sou uma apaixonada pela odontologia. Todo mundo me pergunta que curso que eu faço, eu falo, faz odontologia. Por mim, todas as minhas filhas fariam, por enquanto, só uma que fez. Mas, por mim, todo mundo faria odontologia. Acho que existe um mercado para todo mundo, basta que você seja o profissional, que você não tenha preguiça de estudar, que você não tenha preguiça de correr atrás, de fazer uma especialização. E isso demanda tempo, demanda esforço, né? E, assim, a gente pode parar todo esse sentido de estudar, não pode parar nunca, não tem jeito. E a gente nem quer aposentar. E a gente nem quer aposentar, então tem que se manter no mercado, trabalhando com as coisas que são boas. Eu, pelo menos, particularmente, eu penso, assim, que a odontologia, a gente estudou para atender todos, né? Sim. Porque, se a gente começar a pensar em odontologia elitista, essa aqui, eu só faço isso e aquilo. Não é humano, né? Não pode ser assim, né? Então, a gente tem que lutar para atender o que é possível, né? Dentro do que a gente pode fazer, sabendo nossos custos, porque a gente tem que fazer conta também. É isso. O que vale a pena. É uma empresa, né? É uma empresa. Então, o dentista, ele tem que ter vontade. Então, por que eu posso divulgar clínica do povo? Não posso divulgar clínica do povo, clínica, parece que é menor, mas eu posso divulgar clínica elite? Qual que é a diferença? Então, eu estou discriminando? A odontologia, ele é elitista mesmo? Então, no conselho, quando alguém fala, ah, a clínica popular, pô, tem clínica popular muito mais bonita que consultórios de nome na cidade. Porque eles investem, são empresários que sabem mexer. Então, essa diferença não existe. Eu acho que a odontologia tem que atender todos. Eu estudei para atender qualquer um, mesmo que não tenha condição e o que tem. A questão do neodontos também facilita muito nessa questão de levar a população de planos, que facilita a questão de custos também. Hoje, a gente conversando na moção que a doutora Flávia concedeu aos dentistas, a odontologia presta serviço a quase 100 mil clientes em Uberlândia. Então, quer dizer, olha o papel de uma cooperativa dessa dentro da cidade de Uberlândia, que ela tem que ser vista. O poder político, o público aqui, tem que saber que, olha, se eu não tivesse uma cooperativa desse tamanho aqui, onde estaria esses 100 mil clientes? O tamanho que estavam as filas, doutora, né? A gente cuida de 100 mil clientes. Então, assim, é uma cooperativa importante para a cidade e a gente tenta fazer o melhor. E os dentistas são assim, ó, nossos colegas vereadores. Então, a gente tem realmente uma grande força, né? A vantagem da Uniodonto é até sobre outros conventos. Lá na clínica, até nós atendemos outros conventos também. Mas a vantagem que eu vejo da Uniodonto é que é uma cooperativa onde os dentistas participam das decisões. é uma cooperativa da nossa cidade, tem crescido muito, né? Tem feito um papel social muito importante. Eu falei, inclusive, sobre isso porque se as pessoas que têm o convênio, a maioria delas, se elas não tivessem um plano odontológico, elas não teriam condição também de fazer um tratamento odontológico adequado. E elas, provavelmente, seriam aquelas que iriam lá só na hora da dor, na hora da emergência. muitas vezes para extrair o dente, não para fazer um tratamento. Então, é o que eu falei, o tamanho da importância, o tamanho da ação social disso e quanto a Prefeitura de Berlândia tem que valorizar os nossos convênios porque sem o convênio, a Prefeitura não dá conta dessa população sozinha na rede, não consegue absorver. Então, é muito importante, vejo isso com muito carinho, nós atendemos e outra coisa, nós temos vários especialistas que atendem convênio também. Então, a população hoje mesmo tendo convênio, ela tem uma odontologia de acesso, assim como na rede. Só que é num tempo diferente. O que a gente tem a gente fez uma pesquisa de mercado lá na cooperativa, mais ou menos em termos salariais. Então, você tem 185 mil pessoas que ganham até 500 reais, mais 230 mil em Uberlândia, que ganham até um salário e umas 100 mil acima de 1.500 reais. Então, vamos pensar realmente quem pode pagar odontologia? 80 mil pessoas, teoricamente, poderia estar pagando um tratamento e somos quantas dentistas? 2.400? Faz a conta. Eu tenho 30 pacientes particulares por ano para cuidar, se fosse dividir proporcional. Então, assim, é muito pouco mesmo. Então, eu acho que o grande problema é a questão que as pessoas recebem mal. Recebem pouco, são poucos. Então, como você vai pagar se você não recebe? Você tem outras prioridades. Então, realmente, vai ficando para trás a saúde bucal. Então, quando eu estive na Europa, agora que eu fui na Bélgica, que na Alemanha conheceu, o sistema de saúde, é o governo ter uma grande participação. Lá você tem um fundo estatutário e um fundo privado, que o dinheiro é descontado, Flávia, 7,3% do patrão e do empregado. Então, dá 14,6% dos salários. Isso vai para um grande fundo. Por exemplo, na Alemanha, você tem 264 bilhões de euros de reserva. Ele trata todo mundo, durante 81 milhões de pessoas que tem na Alemanha, e sobra 264 milhões, porque surgem sempre novas doenças, e nisso está incluído da saúde bucal, a odontologia, ou você pode escolher, eu não quero o teu plano. Então, é privado. Aí fica mais caro, então ele prefere entrar no fundo estatutário do governo, que tem 92% das pessoas e estão nesse fundo, 72 milhões. Então, o governo é muito importante nisso, no entendimento dessa saúde, porque senão, só a gente tentar manter a população com salariozinho, às vezes, fica essa deficiência mesmo. Então, facilita muito, né, essa questão do neodonto, a questão da rede pública também auxiliar, né, está bem ali de frente. E outra questão importante também, que a gente vale a pena ressaltar aqui, é a questão estética, que muitas pessoas estão exagerando nos cuidados, né, doutora Cíntia? Qual o recado para a população em relação a isso? Olha, o recado que eu dou, que a busca pelo belo, ela é fantástica, porque o belo, ele tem uma conexão com o divino, o belo faz a gente se sentir aceito, o belo faz a gente se sentir inserido na comunidade, faz a gente se olhar para o espelho e gostar do que a gente vê, faz as pessoas nos elogiarem, só que com o excesso da imagem, que o Ricardo comentou, a geração milênia, ela tem um acesso à informação, a geração selfie, onde a gente está se fotografando o tempo todo, a gente começa a ver muitas assimetrias, muitos defeitos, que muitos deles são normais. Então, o meu cuidado que eu dou é tentar se olhar como um todo e comece a observar se esse pequeno defeito é tão relevante na sua beleza como um todo, porque senão a gente fica escravo de padrões, escravo da verdade, é muito gostoso gostar do que a gente vê, é muito gostoso, a gente só não pode ser escravo, entendeu? Então, recado que eu dou, tá? Se te incomoda, procure ajuda sim, porque a beleza, ela faz parte do seu bem-estar mental e social, mas cuidado, cuidado com o exagero de autocobrança, auto-observação, eu falo muito para o paciente, quando eu termino um tratamento estético, ele pega o espelho e quer se ver assim, não gente, se olhe de longe como as pessoas estão se vendo, né Flávia? A gente trabalha muito com estética, não é assim que as pessoas estão se vendo, as pessoas te veem em uma linguagem social e isso é relevante, então parem de se cobrar tanto, de tanta auto-exigência, porque nenhum de nós somos completamente simétricos, a gente tem pequenas assimetrias, pequenas diferenças, é isso, a beleza é legal, mas cuidado com quando ela começa a descansar. E é uma questão cosmética, né, o Eduardo Santana, por exemplo, professor da USP de Bauru, ele fala que é o seu gosto, não é o dentista ou o profissional chegar e falar, nossa, ele precisa fazer, não, ele tem que sentir que ele precisa, então nem eu querer falar, agora vou te colocar um sorriso hollywoodiano, dentito assim, põe aqui, que às vezes eu arrumo o dente, mas não arrumo a face, como que é a composição estética da face, ela é toda, é só dente, não é tudo, Ricardo, mas aí o que eu coloco por isso, que é muito importante, o início da consulta é feito com o paciente relatando o que é relevante para ele, não é eu olhar para o meu paciente e já querer, primeiro é como ele se vê, e aí depois a gente junta como eu vejo e como ele se vê, eu posso dar algumas orientações, talvez ele não tenha noção, né Flávio, de algumas coisas assim que poderia ficar melhor, ele se sentir, né, tem um papel maior, mas nunca sendo invasivo, a gente, estética tem que respeitar, é a partir do olhar do paciente, que nós como profissionais de saúde e de beleza também, a gente vai dar nossa contribuição, com certeza. É a questão da autoafirmação também, com essa questão estética, né, quem não quer um sorriso bacana, né, gente? E muitas vezes também é uma questão psicológica, né, tem um aliar ali com a parte, um psicólogo, ajudar nessa autoafirmação, porque às vezes tem uma distorção da imagem, porque uma coisa é você realmente estar contando, né, por exemplo, o paciente chega e eu pergunto, né, você gostaria de mudar algo no seu sorriso? Sim, porque eu tô muito feio, porque esse dente tá muito torto, porque essa cor ficou ruim, porque aí ele... E você vai olhando ele conversar e vê que não tá tão ruim assim. Então, se quando o meu olhar não tá batendo com o dele, tem uma distorção da imagem. E nós que trabalhamos com beleza, né, profissionais de saúde que sim, cuidam do belo, porque ser saudável, é belo, as coisas andam próximas, a gente tem que ajudar o paciente quando ele começa a ter distorção e não aproveitar a situação pra eu ganhar dinheiro. E aí vem a ética profissional, né, Ricardo, que isso tem que ser debatido no conselho. Por quê? Porque o paciente, ah, eu vou encher ele de procedimentos estéticos que eu estou vendo que não são necessários, porque eu quero ganhar dinheiro, gente, isso é imoral, pro meu ver, tá? Isso é imoral. Isso que eu estou falando, porque o que acontece, o colega veio, nossa, ele fez um curso, igual eu estou te falando, final de semana, tem muito que eu tenho alunos lá. Nossa, você está com bigode chinês, tem que melhorar o seu março, você está com pé de galinha aqui, você tem que, começa com aquela falação, fala assim, vem cá, mas isso não está me incomodando. Então, assim, se eu tiver, eu vou procurar o profissional apto, né, que faz, dá uma melhorada nesse aspecto, mas eu não ficar citando que eu estou vendo isso, ou vendo aquilo, porque não incomoda o paciente. A gente tem que tratar aquilo, por isso que eu falo, qual que é a queixa principal? Então, eu não fico procurando coisa para fazer, você vem me procurar, o profissional, para quê? Resolver isso? Então, eu vou resolver, e como promotor de saúde, eu vou falar, você tem mais isso, não, você tem mais isso para fazer, mas não sou eu que faço, eu sou especialista, eu sou na área, então você pode procurar outro colega, tem algumas coisinhas, para depois você poder olhar, que é importante, para a sua saúde bucão. Tem uma cirurgia que está comum hoje em dia, também, que é de redução das bochechas, de giectomia, é questão de estética também, saúde. Essa questão da biectomia, eu sou muito também, eu tenho a minha opinião, dos assuntos, mas assim, a biectomia, não sei se vocês sabem, a bola de bichar, que é o que você se retira, dentro da bochecha, ela é a última gordura, segundo o cardiologista, amigos nossos, que falam que é a última gordura, então você imagina, a pessoa fica com a forma cadavérica, então ela é a última gordura do corpo, você arranca, hoje vai ficar bonito, mas você vai ter o envelhecimento, depois você vai encher de novo, como que vai funcionar? Eu quero entender esse processo, porque hoje todo mundo retirou, e já ficou bonito, porque ficou meio que, emagreceu, vamos pensar, e daqui a pouco você vai ter já, a flacidez da idade, as coisas, como que, eu vou encher de novo, para voltar a um aspecto mais bonitinho, porque eu vou ficar mais feio ainda, acredito. Realmente. Nosso assunto aqui, poderíamos ir falando, horas e horas, mas eu vou pedir um recado final de vocês, uma consideração final de cada um de vocês, começando agora por você, Ricardo, sobre esse tema, sobre tudo que nós conversamos. Primeiro que é muito bom, igual a doutora Fala falou, é a gente estar comentando da nossa área, que a gente quer isso, nós somos realmente promotores de saúde, a gente quer divulgar para as pessoas o que é bom, o que faz melhorar a qualidade de vida delas, e esses debates, esses encontros, a população fica mais informada. Então, a gente agradece essa oportunidade de estar vindo falar, estamos sempre à disposição para qualquer outro tipo de debate, porque eu acho que a gente prima pelas pessoas, e me coloco à disposição sempre que for preciso. E para quem quiser procurar o conselho, onde encontrar? O conselho está na rua Coronel Antônio Alves, número 400, na sala 1110, no décimo meio andar. Para tirar dúvidas, saber como que orienta, às vezes ele achou que foi lesado por alguma coisa, tudo é documentado, faça por escrito, a gente vai avaliar tudo, o que aconteceu, vai chamar as pessoas, se ele achar que foi lesado, que ele foi enganado, então a gente tem que estar ali para proteger as pessoas, e ver se realmente aconteceu ou não. Então a gente vai pôr na balança, e tentar ajudar de melhor forma possível as pessoas. Tá certo, muito obrigada pela presença. E você, qual que é o seu recado? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, debatendo um tema tão atual, e dizer que nós, lá da Prefeitura, na Secretaria de Saúde, estamos fazendo o melhor para que a população tenha acesso aos serviços, para a gente mudar a realidade do país, assim, falo a nível municipal, com a questão de, com as atividades preventivas, promocionais, e as curativas, que nós estamos em várias unidades de saúde, que a população pode procurar o serviço, que ela vai ser avaliada, que hoje a gente não trabalha sem inicialmente fazer uma avaliação de risco desse paciente, e a partir daí, esse paciente é agendado, para fazer o tratamento odontológico, que ele precisa naquele momento. Então tem que procurar um posto de saúde, uma rede pública perto da casa. Perto, na área de abrangência dele. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença e pelas informações. E o seu recado, Cinti? Sua consideração final. A minha consideração é que a odontologia é isso, a gente está aqui porque a gente gosta muito do que a gente faz, ela precisa ser democrática, como o Ricardo falou muito bem, ela tem que estar todas as férias, adorei, sabe, o tanto de coisa boa que já está sendo feita na rede pública, isso deixa a gente muito feliz, aproxima os universos, o que acontece no particular. E o meu recado é que esse é um assunto que eu sou apaixonada, então sempre que você precisar, nós estamos juntos aqui para conversar. Muito obrigada pela presença e pelas informações também. E você, vereadora, qual que é a sua consideração final desse tema que é tão abrangente, tão importante? Sim, eu quero muito te agradecer pela oportunidade de reunirmos aqui excelentes profissionais para falar sobre um assunto que é tão importante. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam, dizer que nós temos muito ainda para conversar e que o excesso da preocupação com a beleza, ele é nocivo, ele não faz bem, mas que a falta dela, que a falta de um pouquinho dessa preocupação, que isso também faz muito mal, que a falta dos dentes e que os dentes cariados e que a pessoa que às vezes, mesmo que ela, que seja para ela reabritar a boca dela com uma prótese total, que ela não consiga pôr os implantes, mas ela voltar a sorrir e toda vez que isso acontece é muito gratificante para nós, mas que isso faz parte de um conjunto psíquico da pessoa que é fundamental. Então, assim, é preciso que você não tenha vergonha de sorrir, é preciso que você consiga se olhar no espelho e que você goste do que você vê. Então, assim, nós precisamos dar um pouquinho de atenção para nós. Nós sabemos o quanto hoje é importante, até numa entrevista de emprego, o sorriso que você dá, o hálito da sua boca. Então, assim, tem que existir esse cuidado. Nós não estamos pedindo para que ninguém faça sacrifícios, faça o que é melhor para você. Vamos cuidar desse sorriso, deixa a gente cuidar, né, tanto na rede pública, através das cooperativas, dos convênios, nos consultórios particulares, tem sempre alguém pronto para cuidar do sorriso. Então, eu penso é isso, as pessoas precisam valorizar o sorriso que elas têm e entender que quando ela ela coloca, que ela está bem, a autoestima melhora, as portas se abrem, né, tanto para o mercado de trabalho, quanto para os relacionamentos, e ela sai do isolamento social que muitas vezes ela entra quando ela está com vergonha de sorrir. Então, é muito triste quando a gente, enquanto dentista, vê uma pessoa com a mão na boca, nós sabemos o que está acontecendo ali. Então, é isso, desejamos aí para vocês um mês excelente, obrigada pela oportunidade, obrigada a cada um para esse momento raro e muito valoroso. Sorriso é vida, né, Flávia? Sorriso é vida, com certeza. Muito obrigada pela presença, a todos vocês novamente, muito obrigada pela presença aqui no programa, e a você que nos assiste também, muito obrigada pela companhia. Lembrando que todas as edições do programa estão no portal da Câmara, câmaraoberlandia.mg.gov.br. Eu te encontro em nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus